Está começando o programa Oficina da Música, a apresentação de Arbel Antunes. Olá pessoa bonita, saudações mais, ó, muito mais que harmoniosas. Está no ar mais um programa Oficina da Música, aqui na Primeira TV, também no meu canal no YouTube, no Spotify. E Feliz Páscoa, falar em Páscoa, tínhamos que trazer um coelhinho super... Tem uma música que surgiu aí de um coelhinho super top, e o nosso convidado de hoje, que na verdade não é só um, é uma dupla. Eles vão contar essa história, como surgiu esse projeto. Ele esteve semana passada aqui, ele participou do nosso programa semana passada, nosso querido Rô Conceição. E agora, junto com a sua digníssima Primeira-Dama, sua esposa, nossa querida Dada, quero que vocês rasguem o seu coração e recebam com muito carinho, Los Grananicos! Oi! Deixa eu dar um beijo na Dada primeiro. Claro. Seja bem-vinda, amor. Obrigada, é um prazer. Semana passada, gostou do programa? Não, fez eu chorar, hoje eu vou me vingar de ti. Seja bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda para o Acaso, é tua. Tu gostou, né? Voltasse? Claro, só quem faz ela chorar é o Patrick Swayze, quando dança, e aí tu agora. E aí tu, é. Nossa! Horras! Eu sou a Elza, do coração de gelo. É? Me sentir grandão, como tu fala? Olha só! Gente, obrigado. De novo, seja bem-vindo, né? Obrigado. Gostou, voltou. Voltou, visse. Então aí, já fiquei aí, já dormi aqui. É, dormi aqui já. Passou a semana aqui com essa vista maravilhosa. Olha essa vista, né? E esse uniforme aí. Olha o tênis. Começa no tênis. Vamos lá, Carlinhos. Olha o tênis deles. O tênis. É tudo para combinar, gente? Tudo combinadinho. Tudo combinadinho. Sabe que a gente, quando foi fazer... A gente é uma menina... A Elis, né? É uma menina que vai fazer cinco anos agora. E quando a gente, no meio da pandemia, quando estava pensando em fazer uma banda e tal, montamos o figurino. E quando a gente comprou, daí ela chegou e falou assim, tá aí o meu. Daí saímos atrás, cara, de uma blusinha dessa, do tamanho dela, um tênizinho amarelinho igual. É sério? Ela queria o dela igual. Vê se o projeto começou a surgir assim. Mostra a primeira foto. Já tem alguma coisa? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. É bem isso aí. Ela é aquela de jardineirinha. A jardineirinha é ela. E essa daqui, a gente tocou no aniversário dela de cinco anos a semana passada. Olha só. Cara, e essa coisa de estar com criança sempre foi uma coisa que a gente sempre teve. Nas festas de família, eu e a Daphne, a gente sempre estava com as crianças. Para não dizer que é mentira. A gente era os tios legais. Os tios legais, né? Os tios legais. Eles se jogam no chão. Aí estavam lá os adultos falando de carro, falando de futebol, não sei o que. E a gente estava lá brincando. Bolsa de valores. Bolsa de valores. Está muito chato esse papo. Vamos lá com as crianças. Aí você se joga no chão e brinca assim. A gente estava sempre envolvido com as crianças, inventando brincadeira, musiquinha e tal. Sempre foi uma coisa que a gente teve. Essa próxima foto, acho que foi o ponto de partida. Mostra aí, Alisson. Que foto linda. Estava no forninho. Que foto linda. Aí você... Um falou para o outro assim, os grananicos vão surgir. Foi aí? Foi um pouquinho depois. Aí estava surgindo uma mãe. Eu já era pai. Só que numa experiência muito diferente. Até contei na semana passada que eu fui pai muito cedo. E depois de 20 e tantos anos, eu fui pai de novo. Então é uma experiência totalmente diferente. Mais maduro. Mais maduro, com 40 anos e tal. E ali surgiu uma mãe. Porque ali era a experiência da Daphne sendo mãe e tal. E aí? Primeira vez, é. E aí ele já era pai. E eu perguntava para ele, tá aí? Me fala aí como é que é. O que é que eu faço agora? Ele, não, mas eu não me lembro mais. Há muito tempo. Não tem manual também. Tive que aprender tudo de novo. E cada criança é uma criança. Cada demanda é uma demanda. Tem uma demanda diferente. Ô, Daphne, tu é natural daqui? Sou. Manezinha da ilha. Manezinha da ilha. Mas não come frutos do mar. Mas não come frutos do mar. Não, tudo bem. Mas eu comia. Ah, tudo bem. Ok, ok. Há uns 15 anos ali. Mas antes de conhecer o Rô, a música já surgiu na tua... Já. O meu padrasto é músico, né? E a minha mãe, ela é bailarina já. Já dançava. Então, desde pequena, ela já me botou no balé. É, ela tem postura. Vai ficar em pé. Agora, adoro esse programa. Vai ficar em pé. Vem cá. Como é aquele negócio que faz assim? Como é o nome desse? Primeira posição. É a primeira posição do balé. Que é isso aqui. E aí, vai dobrar as perninhas e vai fazer um plié. Aí, ó. Plié. Tiqui, tiqui, taraná. Tiqui, tiqui, taraná. Olha... Esse é o plié. No próximo show... Plié. É, então. Plié pra ti. Vamos combinar. Olha só. Aí, então, tu já é envolvida com a dança. Sim. Com a música. Com a música. Surgiu algum instrumento nisso? Nunca toquei. Nada. Fui bem pra área da dança, assim, com a minha mãe. E... Sempre tinha lá em casa, né? Violão, piano. Meu pai sempre teve banda. E ensaiava. E fomos. Você se conheceu? Fomos assim. Amigos. A gente se conheceu como? A gente se conheceu naquele falecido café que tinha na esquina da Arnoeixo. Era o Golden Bingo Café. Golden Café, né? Golden Café, né? É, tinha um bingo. Depois virou bingo, acho, né? Ali no... Não sei se teve bingo. Na Avenida Central? Não. Na Arnoeixo mesmo. Atrás do antigo Café Cancún. Ah, isso. Ali tinha um café. Ela tava com a mãe dela. Eu tava com a minha mãe e ele tava com um amigo dele. Eu tava com o... Claudinho do Salamandra. Claudinho, que era o baterista do Salamandra. Mas tu já conhecia ele, da banda? Ah, já tinha visto, sim, mas não conhecia pessoalmente. Sim, mas com aquele olhar, assim... Não, quando ele meteu o olhar 43D. Foi ele? Foi ele que jogou um... Ele me olhou meio braba, daí eu cheguei e falei assim... Eu sou braba assim sempre, só comigo. Foi assim. Colou, colou. Colou, jogasse. Aí comecei a rir, né? 18 anos aí, enganando. E ela é brava? Ainda continua brava ou não? Não, ela é bem de boa. Só tem alguns períodos que eu fico brava, mas... Alguns períodos do mês. Mas a gente também é daquela que lava a louça, vai pra pia? Não, não. Não que eu não deixe, né? A louça é minha. A louça é tua. Não, eu já sou mais... E depois nós vamos fazer o jogo da discórdia. Da discórdia, é isso. Vamos fazer. Quero ver se eu vou conseguir fazer os dois brigados. Olha, é difícil. É mais difícil, é. E como é que surgiu esse projeto novo, Los Grandes? Como é que surgiu o nome, primeiro? A gente pensou... A Dafne veio com a ideia, assim, de a gente ter um... A gente estava na pandemia, bem trancado em casa, né? E a menina estava com dois aninhos, então não estava indo para a escola. Basta só um pouquinho o teu microfone que na tela está abrindo o teu rosto, é. Olha, espera aí, olha aí. Olha que bonito, olha, bem apessoado. E aí a gente... Ela veio, a gente podia fazer uma banda e tal. E no começo eu achei que era uma ideia legal, gostei da ideia, mas tinha muitas demandas. Mas a gente estava também muito preocupado com essa coisa da pandemia e a gente tocando menos, como sendo músico, tocando menos, até não tocando. Não tocando, né? Ficando sem grana. Então a gente estava assim, meio... Essa ansiedade toda que a pandemia gerou. Essa coisa que a gente ia andar de máscara e não ir nos lugares. E aí encostei, não sei aonde. A gente estava super tenso, né? Então foi uma ideia que ficou ali no ar. E aí pintou. E a gente, tá, vamos encontrar um nome. Encontramos esse nome, assim. A gente achou um nome muito legal. Pô, Los Grananicos. Mas quem falou primeiro? Eu acho que foi tu, né? Pode ter sido, é. A gente veio falando várias ideias e até chegar nesse, assim, né? Foi indo, foi falando vários nomes e aí uma hora chegamos nesse, é. Não, Los Grananicos. É, Los Grananicos. Boa. Daí ficou lá. Ficou guardadinho, né? A gente até fez uma logo, assim, né? Improvisada e ficou. Daí ficou lá, assim, a gente até fez uma música e ficou por isso mesmo. Fizemos uma música do Panda ali e ficou lá. Música do Panda? Música do Panda, que surfista, é. Dá pra tocar um trachinho dela? Ah, vamos tocar um trachinho dela, pode ser? Conheci um urso panda que morava no Havaí E gostava de surfar, brincar, se divertir Ele me ensinou aquela dança que é famosa lá A dança do Ula Gente, amei. É assim, né? Amei já isso. Calma, não é que eu vou aprender essa música que eu já ia levantar aqui pra fazer a dança do Ula O Nino, eles se amam tanto que quando eles começam a cantar, ficam olhando um pro outro e esquecem de olhar pra câmera É muito amor É muito amor Ela tá explodindo aqui, eu tô entendendo Mas aí tem a dança do Ula Aí tem a dança do Ula Cara, adorei a música do Panda E o refrão assim Ula, 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 pra lá e pra cá Panda, ula, 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 ula Balance seus braços como as ondas do mar Panda, ula, 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 ula A-mei Essa foi a primeira que a gente fez E a música é de vocês? A música é nossa E vocês fizeram juntos? Fizemos juntos Fizemos juntos Quem faz a letra... Ah, gente, que delícia Depende da hora Ah, peraí, peraí, peraí Geralmente Olha só, pessoa bonita Chama seu filho, sua filha Agora, agora Ei, pera atenção Para de botar o seu filho sentando a raba no chão Você tem que mostrar pro seu filho música boa, de qualidade Pra idade, pra idade do seu filho Liga agora aqui pra assistir esse programa Certo Cara, que delícia E aí, geralmente, ela vem com uma ideia Adorei esse projeto Ela vem com uma ideia assim, ó Por exemplo, eu queria uma música de um caranguejo Fala bem pertinho do Mickey Eu quero uma música de um caranguejo que toca castanhola É sempre minha E aí ela me joga na minha Ah, eu quero a música de um panda do Ula, ula Que dança ula, ula, ela falou E aí eu fiquei com aquilo ali, pô, tá Tu bebe antes de ter essa ideia É mais assim, noite sem dormir, né É mais uma criança pequena Panda que dança ula, ula Aí fica lá Pede noite de sono Ai, se um panda dançasse um ula, ula E aí joga pra ti Joga pra mim Ah, pô, eu queria um Aí eu fiz o caranguejola Que é o caranguejo que toca castanhola Tá, eu quero também pensar assim dessa Ai, quero pensar em todas Também tem coreografia, né Essa é Cacaranguejola O caranguejo que só toca castanhola Cacaranguejola O caranguejo que só toca castanhola Eu vi um vídeo, tu tocando uma castanhola É, tem um vídeo Ela vem assim com a ideia E não, e às vezes ela diz Ah, eu queria que tivesse isso Queria que tivesse aquilo Aí eu vou fazendo Ela diz, não, tá muito assim Porque eu tô fazendo a música aqui E eu vejo que ela tá tentando dançar a música Ela fica me olhando assim Tá tentando coreografar E daí se ela vê que Não, não, tem preciso de alguma coisa coreografável Daí a gente vai Porque a medida que a gente começou Porque crianças se ligam muito nisso, né Querem participar A medida que a gente começou a fazer show A gente viu que o grande lance era Ter essas coisas da mãozinha aqui A mãozinha ali Ter o gestual, né Cara, que delícia Dá vontade de fazer festa pra criança Pra levar eles, né Cara, e é legal, velho A gente se diverte A gente faz o show e sai assim Realizado, velho Pois é Super animado No carnaval a gente fez três shows no mesmo dia Uma atrás do outro Eu vi, eu vi Ela dança os três shows Ela é a minha Ela é a minha loira do Tchan Ela dança os três shows O show tem uma hora de duração Ela dançou os três shows E tem uma hora que vai até o chão E ela canta e toca também E toca e canta, cara E todo mundo fica assim Cara, fiz três seguidos No outro dia também não levantava, né Tinha que fazer no outro dia a música Pra ver a velhinha Que tá quebrada No outro dia Posterior de coxa Já tinha Ah tá, e o nome surgiu Aí surgiu Isso Aí veio a primeira música Do banda Aí no comecinho desse ano No dia dois A gente Não, dia dois de janeiro Era uma segunda-feira Não, dia dois de janeiro A gente vai começar o projeto Daí começou de verdade Daí a gente começou a postar coisas na internet Porque então tava Ele tava em Standby Ele tava só dentro de casa Só uma ideia Dentro de casa Mas vocês praticavam em casa Isso Mas daí como a gente pintou em dezembro Um convite pra fazer um aniversário A menina me procurou Ah, tu faz show de criança E tal Aí eu falei pra ela Eu tenho um projeto Que ainda é um projeto Mas de repente A gente aproveita esse convite Pra transformar isso em realidade Foi a Raquel A mãe do Coa Acreditou na gente Que legal E aí a gente já estreou Então a gente vai estrear No aniversário do Coa É um menino de dois anos Ele ficou encantado Assim Ficava vidrado Assim No show E a gente viu Pô, é legal Acho que dá certo Ela nos deu um super incentivo Também Não, faça Não, faça Daí dali já pintou outros convites Porque existia uma demanda Tinha pouca gente fazendo Pouca gente Não tem ninguém que faça isso Não conheço Pessoas que Tem poucas Poucas bandas Ou coisas Que são Especializadas em crianças Isso Mas com esse nível de excelência Com esse cuidado É, a gente resolveu ser Eu vejo que vocês têm cuidado Com a lei A gente resolveu ser uma banda Uma banda mesmo Uma banda Não assim Professores de música Aulinhas de música A gente não faz musicalização A gente não faz Recreação Nossa, é um show mesmo É show Para o pessoal É só vocês dois? Só nós dois Às vezes a gente convida Dependendo do tamanho do show Como a gente fez na Maratona Cultural Por exemplo Em outros lugares A gente convida músicos Amigos nossos Para participar Mas a banda somos nós Cara, eu quero ir Num show de vocês Tem que ir, cara Tu vai Eu quero fazer todas as coreografias Porque eu adoro dançar Quero fazer todas as coreografias Tu vai te dar bem E o grande barato É quando os pais Entendem Aquilo ali É um momento muito legal De criar memórias Assim Para a vida Saudável Então quando os pais Embarcam nessa De fazer junto De brincar junto De estar junto Aí é incrível E eles entram também? Eles entram na dança? Ah, eles entram Entram Estão juntas Super divertido Quando é festinha Num ambiente maior Tipo shopping Lugar assim A gente não consegue fazer Mas quando é em festinha particular Ou lugares menores A gente leva instrumentos Para as crianças tocarem também Que é uma coisa legal Que daí já vem Uma coisa de um lado Que são os instrumentos Percussivos Que adotam Um pandeirinho Uma maraquinha Mostra para Tem um chocalhinho 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 Que esse é do tipo Aquele chocalho Às vezes eles dão Um picolé Mas a gente dá Uma limpadinha Antes A gente sempre higieniza Mas é criança A criança faz assim E aí tem Temos também Uma mini meia lua Uma mini meia lua Tudo do tamanhinho deles Chocalhinho de quê? Chocalhinho de guiso Guiso Cara Esse aqui faz um barulho Se não souber Esse tem que ser meio Faz barulho Se não souber Esse é bem alto É E aí vocês levam Ai maraca Pandeirinho Reco-reco Coisinhas assim Coisinhas de criança Aí levam E as crianças agora Quando é festinha menor A gente leva assim E a criançada toca junto E se os pais Como eu falei Os pais quando tocam junto Aí é sensacional E quantas horas de show? É uma hora de show Cara Quando a gente começou O pessoal falou assim Vocês não vão conseguir Deixar uma criança Por mais de meia hora Porque a atenção da criança É assim meia hora Então o nosso show Tem de 50 minutos A uma hora A gente consegue Manter Manter Porque a gente montou o show Para ser bem dinâmico E bem participativo E assim Não pode Tem nenhuma brecha Para a criança se distrair Se distrair Porque senão perde É Se não perdeu E sabe se ela for Ela não vai voltar Eles mudam de foco Muito rápido Então os 50 minutos A uma hora A gente encontrou Um tempo ideal Para fazer um show Para conseguir contar uma história Todas as músicas são autorais? Não Tem um show A gente mistura A gente já está Com oito músicas autorais Já temos oito É para ter sua música autoral Então pensa numa música Que vocês vão tocar agora Para a gente ir para o intervalo Vamos lá Ai, estou amando, gente Que legal Eu acho que eu tenho Meio um espírito de criança Gigante Graças a Deus Graças a Deus Que bom Que tenha muito tempo Por isso que eu estou com 47 E pareço às vezes 46 15 Prepara a música aí Mas a gente não pode nunca perder Esse espírito jovem Não, não quero Quer fazer uma de coreografia Ou quer fazer Vamos fazer a do coelho A do coelho Acabou de passar pela Páscoa Passamos a Páscoa agora Foi super legal Fizemos vários shows de Páscoa E já tem clipe do coelho E tem o clipe no YouTube Já tem o clipe O famoso coelhinho da Páscoa É o nome da música Pode procurar no YouTube Tem um coelho bem animado Lá dançando Tá Prepara aí Só vou falar dos nossos patrocinadores Por favor Rapidinho Ó Estamos no mês de abril Declaração do imposto De renda Tipo assim ó Tem que procurar o seu contador Urgente Não tem contador Rô Você não tem contador Agora eu tenho Agora tem Novak Contabilidade Novak Um novo conceito Em contabilidade Vamos lá? Vamos nessa Do coelhinho Do famoso coelhinho da Páscoa Vamos Um, dois, três, três e eu Sou o coelho Famoso o famoso coelhinho da Páscoa Chego Chego Sorrateiro Escondo ovinhos pela casa Pela sala de estar Na garagem, no sofá No armário, na gaveta Em qualquer lugar E quando eu contar E quando eu contar até três Todo mundo vai correr pra procurar Um, dois, um, dois, três Eu sou o coelho O famoso coelhinho da Páscoa Chego Sorrateiro Escondo ovinhos pela casa Pela sala de estar Na garagem, no sofá No armário, na gaveta Em qualquer lugar E quando eu contar até três Todo mundo vai correr pra procurar Um, dois, um, dois, três Programa Oficina da Música Atacado Nova Era Qualidade Variedade Bom atendimento E o melhor preço Pra você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade Qualidade E o preço Ó É pra você Pessoa bonita É uma loucura Tem muita coisa pra sua casa Aqui Material escolar Aqui tem Quer presentear uma criança Aqui tem Tem até Pro seu pet E atendimento de qualidade Aqui também tem Atacado Nova Era As emoções Interferem na saúde Aprenda a gerir Suas emoções E veja maravilhas Acontecerem Olá Meu nome é Adriana Reis Sou profissional Da medicina Bioenergética Nós Do Bem Ajudamos as pessoas A superarem Qualquer desafio Interno Externo E existencial Venha para o bem E sinta os benefícios De ter O seu poder Pessoal De volta Programa Oficina da Música Qual é a cara? Qual é a cara? Qual é a cara? Qual é a cara que a gente faz? Qual é a cara? Qual é a cara? Qual é a cara que a gente faz? Estamos... Olha, agora eu fiquei de cara Estamos de volta com o programa Oficina da Música Aqui na Primeir TV Também no meu canal no YouTube E no Spotify E você pode estar baixando o aplicativo No seu celular da Primeir TV Assim, sem pagar nada Olha só Emitei 24 horas no seu celular Olha que maravilha E hoje Recebendo Los Grananicos Que eu estou apaixonado por esse projeto Cara, que baita, velho Que inspiração divina foi isso Eu costumo dizer que é mais do que um projeto É um propósito Exato Que a gente descobriu Que a gente se descobriu Acabou se descobrindo um outro lado nosso Assim E se admirando Assim E se engrandecendo um ao outro E trabalhar junto com a Daphne É muito legal Muito prazeroso Pois é Porque uma coisa é ser casado Tal Dezoito anos Agora trabalhar junto Não brigam? Não Muito pelo contrário, cara A gente... A gente... Eu funciono muito bem Assim Trabalhando em equipe Trabalhei muito tempo em equipe E sozinho Eu perco um pouco o foco E a Daphne me ajuda com isso Tipo assim Ó Falasse com o cara Ligasse lá Ó, temos que fazer tal coisa Então a gente fica sempre meio que Um ajudando o outro Um ajudando o outro a lembrar O que precisa fazer Levantando, é E quando um precisa de ajuda Não, pô Isso aqui eu preciso da tua ajuda E a gente vai se apoiando A gente tem uma dinâmica Super positiva Assim de trabalho Que maravilha Nenhuma briguinha Assim Não Querendo Não, não mesmo Não, a gente não É bem difícil a gente brigar É bem O que acontece é que assim Gerou uma demanda mais pra gente Assim, né E a gente ainda tá se adaptando A essa nova demanda Porque como somos os dois Aí Às vezes a Elisa tem que faltar aula Pra ir com a gente Pois é A Elisa A Elisa que dá a palavra final Tipo assim A música está pronta Vocês mostram pra ela Isso, ela que dá Ela que dá Ela dá o termômetro Ela é o nosso termômetro É Sempre o termômetro E aí Ela já sai cantando a música E a gente opa Deu certo Deu certo E eu tenho uns amigos também Que tem filhos Eu também sempre faço esse termômetro Sempre mando Ah, mostra pra ele Mostra pra ela Ela saiu cantando Ela adorou Aí assim Ah, então é por aí mesmo Ai, que legal É bom Tem que ter, né Esse termômetro Porque às vezes Não sei Nunca fiz música pra criança E Cara, que baita Como é que foi do Coelho? Como é que surgiu? Então, eu tava vindo a Páscoa E eu falei Ah, a gente tem que ter Uma música do Coelho Isso lá em fevereiro A Daphne, ela é ótima Faz uma música do Coelho Ela vai planejar Ela assim Ela tá andando Na beira-mar Ah, sim Aí ela Ela manda mensagem A gente tem a música do Coelho Rô, faz a música do Coelho Ela falou pra mim Aí ela falou e eu assim Eu sou o Coelho Daí eu saí cantando Famoso, mas era bem lentinha No começo eu fiz bem lentinha Era bem lentinha Ele acordou de manhã Vem seta Todo mundo dormindo Pela sala de estar Ela se deu Ela me deu assim Não, não, isso aí tá muito parado Não, tem que ser mais animado É assim Pela sala de estar Daí fui dobrando a melodia Foi animando e deu certo E depois você faz a coreografia Depois eu faço a coreografia Tem algumas que tem coreografia Outras que não tem Outras que a gente já faz Pensando na coreografia também Jogos com as mãos De pular De dançar junto De dançar junto Sobe, levanta, desce Abre o braço, né? Sempre tem essas dinâmicas Nas músicas Cara, e isso cria uma memória afetiva Nas crianças Sabe qual é a minha memória Mais... Como é que se fala? Mais antiga? Mais antiga, remota Obrigado, queria essa palavra Ainda bem que a minha assessoria A minha memória mais remota Em relação à música infantil Eu com dois, três anos Escravos E aí, por causa que a gente Cruzava as perninhas E fazia assim E fazia... Sim, exato Batia na rodinha É a minha memória E isso Olha só como fica Fica Dois, três anos eu tinha E vocês estão criando isso Numa geração bacana, cara Que maravilha Imagina vocês E a gente cresceu também Com a Xuxa Que sempre tinha, né? Sim, exatamente O Hilarie O estátua A gente até trouxe o estátua No show também Pois, né? Hoje Enfim, né? Hoje está muito complicado Ainda bem que tem vocês Vocês lembram? Eu lembrei Lembro daquele programa Que tinha um programa Numa outra TV Chamado ZY Bem Bom ZY Cara, eu me lembro desse nome aí Mas eu não... Que tinham uma pegada Assim Para crianças Assim A gente tem algumas bandas Que a gente gosta Tipo Que a gente Por causa da Elisa A gente começou a ouvir e tal A gente gosta muito Do Palavra Cantada Que é uma banda já clássica Da música infantil, né? Sensacional Aí tem o Tiqueque Que é muito legal Que tem essa coisa gestual Muito bacana, assim Eles são uma coisa bem teatral A gente gosta do Pequeno Pês Que é uma banda argentina Que a gente conheceu agora há pouco Que é incrível A gente adora A gente Que é também com essa Se inspira bastante Tem bastante essas coisas De gestual Jogos de mão De botar a mão Assim, né? Com pernas A gente usa algumas coisas deles Também no show Tem o Bita, né? O mundo do Bita, assim Que eu acho que musicalmente É o que tem de mais legal Assim A sonoridade é muito bacana E tem músicas muito legais Assim Mas não tem esse lado Tanto do, né? Do gesto e tal Mas tem esses lados De trazer convidados, né? Tem o Gilberto Gil Tem o Santos Tem o Marcelo Valença O Caetano Tem um monte de convidados Milton Nascimento Que cantam com ele e tal É legal pra caramba A Elisa é da geração Bita, assim Já pegou essa Mas tem muita coisa legal também A gente também tem que É Tem que dar uma procurada Procurada, é É que a grande mídia Ela não mostra isso, né? É, mas eu acho que Na paternidade E a maternidade Assim também Precisa de um esforço De buscar, né? Buscar, além de tudo Ser um pai moderno Assim, ser uma mãe moderna Buscar Uma educação mais Mais Positiva Positiva, né? Para as crianças E tudo Buscar canções Que sejam compatíveis Com aquilo que a gente acredita Com o jeito que a gente acredita Que as crianças devem ser criadas Educadas e tal Com mais amor Mais compaixão Com respeito, né? Respeito A gente foi criado De uma outra maneira E a gente tem que tomar cuidado Para não repetir certos erros, né? Eu não sei se eu fui criado De outra maneira Eu acho que fui criado Para ter respeito Para ter... Eu não vejo assim Não, não, não Que a gente foi criado Sem respeito Mas assim As nossas gerações Mais antigas Foram criadas Com aquela ideia De que a criança Tem que obedecer Tem que se comportar E assim Pode fazer barulho Ah, não pode chorar Não pode chorar Caiu, levanta Não foi nada Não foi nada E hoje em dia A gente tenta mais A gente tenta respeitar Respeitar os sentimentos Valorizar Isso, né? É, mas ela tem que ser educada, né? Ah, não Educação A educação é Ah, eu não gosto Ter criança mal educada Não, mas a criança Tem que ser criança também, né? Tá, mas aquela criança Mas criança faz bagunça, então, né? Uma coisa é bagunça Outra coisa É ela se jogar No chão do shopping Espernear E gritar Fazer um escândalo No chão do shopping O que que tu faz dessa hora? Mas se essa criança Tá com sono Não, não é sono É birra Ali é birra Ali é birra O que que tu faz dessa hora? Vamos lá Conselho de familiar Programa Conselho de familiar A gente busca na educação neurocompatível, cara Que é neurocompatível Sempre tenta ensinar Que a criança tem capacidade Tem determinadas idades Com determinadas capacidades A gente não pode exigir Que a criança Tenha uma capacidade Que está além da Que tenha uma reação Ou uma atitude Um comportamento Que esteja além da capacidade Neurológica, entendeu? E tem determinadas idades Ela não tem capacidade De entender determinadas coisas Então a gente não pode exigir Que a criança tenha Um comportamento De adulto Quando ela não tem ainda Capacidade neurológica E é engraçado Porque tem muitas crianças Com comportamento de adulto, né? É uma pena isso Às vezes é uma cópia, né? Às vezes ela está copiando Ela foi... Até o jeito de se vestir De tudo Eu fico bem preocupado Tudo tem a ver Com a maneira Com que a gente educa A gente é de uma ideia Que a gente deve educar Respeitando sempre Os limites da criança Os momentos da criança Respeitando aquilo Que a criança pode E consegue fazer Dentro de determinadas idades E tal E sempre no lúdico, né? Sempre explorando o lúdico Explorando o criativo E tal E aí que entra a música A música é um dos instrumentos Mais importantes Da educação A arma, né? A música é uma arma É, a música é um... Uma arma que a gente tem Ao nosso favor Que a gente pode transformar Exatamente O mundo Através da música A música é vacina E ela agrega E ela acolhe Sim, a música é vacina A música é remédio A música cura Música salva E tem muitos estudos Que mostram que a criança Que tem contato com música Já desde cedo Ela vai melhor na escola Ela entende melhor matemática Ela sabe lidar com frustração Porque para aprender Um instrumento como esse A gente precisa aprender A lidar com a ideia De que eu não vou sair Tocando de vez Eu vou ter que ensaiar muito Vai machucar meu dedo Para eu aprender uma música Vai demorar Então a frustração E depois a recompensa De uma coisa Que é demorada Mas que dá um prazer enorme Depois Então isso é uma coisa Que a gente precisa buscar Hoje em dia Porque hoje em dia Tudo muito rápido As crianças não estão Mais acostumadas A lidar com essa frustração Então o instrumento Ajuda muito nisso Aprender Que você tem que treinar Muito uma coisa Para conseguir chegar No esporte É a mesma coisa E também a questão Da partilha Já que vocês levam Instrumentos Tem essa questão De compartilhar Compartilhar E o ritmo É sempre uma coisa Muito matemática Então toda vez Que a gente estuda Música E que a gente lida Com ritmo Com passos Com divisões E tal Mesmo que intuitivamente A gente está estudando matemática Exatamente Por isso que eu era muito CDF Cara Sempre fui muito CDF Tu era bom em matemática Muito cara Sério? Sempre fui Eu já era dos esportes Então Tu era do esporte? Era mais do esporte Era da capoeira Aí eu fazia balé Fazia capoeira E dança E natação E agora é dançarina Agora é a minha dançarina A minha loira do Tchan A minha loira do Tchan Vamos fazer mais uma música? Vamos? Vamos Ah, eu queria algumas Que tu pudesse dançar Vamos lá Pode ser com coreografia? Alguma que tivesse coreografia Na hora Quando tu dança Tu toca também não Ah, tá, ok Aqui é TV, amor Ah, é verdade A gente ensina A coreografia E aí Vamos todo mundo junto Então vamos fazer conta Que vocês estão na festa Ensina a coreografia Quer pegar o microfone Ah, pode ser Vou só fazer a coreografia, então Vai lá, então Vou, claro Um, dois, treze Peixinho Peixinho Palma e a cabeça Peixinho Peixinho Palma e o pé Tubar Só um minuto Eu não estava preparado Eu não estava preparado Para ir até o pé Entrou o pé A gente vai fazer bem devagarinho primeiro Vamos deixar o aquecimento antes Porque olha Vamos de novo Vamos de novo Primeiro vamos bem devagarinho, então Bem devagarinho Peixinho Peixinho Palma e a cabeça Peixinho Peixinho Palma e o pé Tubarão Palma e as orelhas Tubarão Palma e o nariz Pegou, Jordão? Entendi Tá, agora vamos lá Um pouquinho mais rápido Peixinho Peixinho Palma e a cabeça Peixinho Peixinho Palma e o pé Tubarão Palma e as orelhas Tubarão Palma e o nariz Aê Já pode participar Ai, mas eu tô... Gente Não, e outra coisa que vai trabalhar Vai perder barriga, gente? Vai Aham Tem uma que é o Caio levanta Que ela vai lá embaixo Daí é tipo um... Aguenta o pique todo assim, vai? Vai Vou Eu fico de cara, bicho Mas é 15 anos de balé, né? É, tem, tem, tem Tem estrutura pra isso Nós estamos no plié ainda, né? Ela já É Ô, Daphne O Dadá veio antes do projeto? Não, o Dadá veio depois Porque o Daphne Ah, na verdade a nossa sobrinha já chama ela de Dadá Minha filhada me chama de Dadá Ela não conseguia falar Daphne Aí virei a Dadá Daí faz oito anos que eu sou a Dadá 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 dela Dadá dela Aí agora a gente expandiu e Dadá pra todo mundo Que maravilha Aí é o Rô e a Dadá E a Dadá É Ou Dadá e Rô Dadá e Rô Dependendo do jeito que estamos sentados aqui Hoje nós estamos de Dadá e Rô? Rô e Dadá Rô e Dadá Rô e Dadá e Del Idel Idel Ah, Rô e Dadá e Del É, quando tu vier fazer participação no show já Cara, mas eu Cara, que legal Essa também é de vocês? Não, essa é do Pequeno Pês A gente fez uma versão em português Mas é dessa banda argentina Que a gente gosta muito Que maravilha Ah, sim Todas são músicas curtinhas Pra que as crianças possam Cara, a maioria tem um minuto Um minuto e pouco Então, no nosso show de uma hora A gente faz quase 30 músicas Tem alguma que é da nossa geração lá? Tem Tipo Fazemos A gente faz o Estátua da Xuxa Da Xuxa O Plutiplatzum do Balão Mágico É, do Raul Seixas Raul Seixas, é isso Tem, tem várias da nossa época Tem várias, é Tem, tem Super Fantástico Essa você quer falar? Essa coisa Não, o Super Fantástico a gente não faz Mas a gente faz Um medleyzinho que é Pega a carona nessa casa Ah, tem Unidunidunitem Vamos fazer Pra ir pro comercial Ah, essa eu não sei se eu vou lembrar aqui direto Será? A gente não lembra Eu lembro só do Plutiplatzum Pra gente ir pro nosso comercial Aí a gente vai pro comercial Com 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 essa Com esse medleyzinho É que essa a gente toca bem de vez em quando Não é sempre que a gente toca Ah, tudo bem Aqui na TV Tudo bem Olha só Deixa eu falar Tá faltando alguma coisa na tua casa? Pior é que tá Porque aí o apartamento é novo, gente A gente se mudou faz todo tempo Se mudou agora Sério, onde é que vocês estão morando? Vai fazer um ano? Na Palhoça Somos Agora somos da Palhoça Agora nós estamos morando na Palhoça Mudamos nosso CPF É E Ai, tá faltando um monte de coisa ainda Ai, falta um monte de coisa Umas cartilheirinhas Um quadro bem bonito Quadros Sabe onde é que tu vai achar, né? Umas plantas Olha aí Sabe onde é que tu vai achar Eu já sei Ah, o Roja sabe Ah, o Roja sabe Mas ele não me falou ainda Não me levou ainda Atacado Nova Era Sério, sério Ele tem que ir no Atacado Nova Era Eu fui lá uma vez Comprar um caderno Para o meu sobrinho Caderno para Para o estudo dele, né? Sai com o carrinho cheio É, porque tem tanta coisa legal Tanta coisa Que tu dá vontade Bolinha para o meu cachorro Para o meu pé Aquelas bolinhas com buzininho Tem tudo Tem para o jardim Tem quadro Aqueles quadros só com letras Sabe, assim Bonito É que é bem bacana Tem uma outra coisa Vai lá No Atacado Nova Era Qualidade, variedade, preço bom Lá no Atacado Nova Era Tá bom? Vamos então de... Vamos fazer essa? Vamos Agora eu lembrei Lembrou? Duni, 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 te Oh, oh, oh Salame, bingue Oh, oh, oh Sorvete, colore Sonho encantado Onde está você? Duni, 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 te Oh, oh, oh Salame, bingue Oh, oh, oh Sorvete, colore Sonho encantado Onde está você? Mega carona Nessa cauda de cometa Vem a Via Láctea Estrada tão bonita Vem cá, desconde, esconde Numa nebulosa Volta pra casa Nosso lindo balão azul Mega carona Nessa cauda de cometa Vem a Via Láctea Estrada tão bonita Vem cá, desconde, esconde Numa nebulosa Volta pra casa Nosso lindo balão azul Lute, plate, zoom Não vai a lugar nenhum Lute, plate, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado Registrado, carimlado Avaliado, outro lado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua, taxa é alta Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo Programa Oficina da Música Migrar é um direito humano No serviço pastoral dos migrantes de Santa Catarina Somos movidos por um único objetivo Fazer a nossa parte para tornar o Brasil um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples Registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal Sem qualquer complicação E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas por exemplo Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Novak Contabilidade podemos fazer isso para você e para a sua empresa Aqui não cuidamos somente de números mas de sonhos Venha para a Novak O novo conceito em contabilidade Programa Oficina da Música Flute, plate, zoom Não vai a lugar nenhum Flute, plate, zoom Não vai a lugar nenhum Estamos de volta Pessoa bonita Estamos de volta com o programa Oficina da Música aqui na Primeira TV Também no meu canal no Youtube no Spotify com os Los Grananicos Los Grananicos Los Grananicos que nada mais é do que Rô e Dadá ou Dadá e Rô E a princesa como é o nome dela mesmo? Elis A Elis E ela curte ela dança Ela gosta demais inclusive foi até um trabalho porque quando a gente inventou a banda a gente inventou a banda no meio da pandemia e ela era da banda Ela é da banda E aí quando a gente virou uma banda mesmo começou a tocar a gente olhou um para o outro e falou pô, a gente não pode levar também a criança todo show porque ela tem aula e porque também a gente explicou para ela filha, a criança não trabalha e isso é um trabalho então tu pode ir sempre que der a gente, ela vai e participa mas só quando ela quer e o pouquinho que ela quiser Aí ela queria tocar o show inteiro cara Responsável Queria tocar o show inteiro e ela super concentrada Então ela ficava mentira Tensa Ela ficava tensa porque ela não queria errar Eu falei, filha, para se divertir para brincar Ela, não, não super concentrada Aí ela ficava séria Aí a gente tocando cantando, rindo e tal olhava para ela ela estava assim bem séria Daqui a pouco os caras vão dizer que a gente está obrigando a criança que a criança nem queria Olha ali, está braba Mas não, é concentrada Ai, meu Deus Porque ela se concentra para não errar Ela está assistindo agora o programa Então fala para ela É para se divertir É para se divertir Depois que ela entendeu isso daí ela entra no final faz ali uma música de pular de brincar e entra com a roupinha igual a nossa e tal Aí é uma sensação E nesses três meses algum mico assim já? Cara, a gente ainda não caímos nenhuma roubada Ninguém caiu do palco Ainda não Ainda não Está dando tudo certo Era para ser Até agora deu tudo certo Tudo foi como combinado Tudo como combinado Só que as crianças lambendo o instrumento Mas o resto foi tudo tranquilo É Normal De vez em quando a criança vem e tenta pegar o pedestal Ah, eles pegam pegam o nosso chapéu Pegam Ah, teve um lance que foi quase um mico que foi o seguinte A gente foi fazer o show no Júlia de Open e a menina do Open falou para mim Não pode não deixa as crianças subir no palco Não pode Não pode subir no palco Só que, mano a gente não está controlando criança dos outros A criançada começou a subir Começou a ficar meio de lado Uma, duas, três E no final estava um monte de crianças só que dos lados Só dos lados Aí quando chamou a última música a gente fechou com Pula, pula, pipoquinha Cara, eu peguei olhei estava cheio de criança falei, quer saber chamei todas, cara Era carnaval elas tudo com aqueles pretos, espuma não sei o que eu chamei todas Cara, tinha assim umas 40 crianças em cima do palco ela ficou apavorada Os pais ficaram apaixonados todo mundo adorou todo mundo fez vídeo porque é alto momento na hora que a criança deu tudo certo e deu tudo certo no final a gente assim foi devolvendo as crianças avisamos ali ó, vamos devolvendo as crianças com calma desceu todo mundo foi lindo Cara, estou amando isso Foi bem legal Mas deu um momento ali de produção assim arregalada e a gente calma vai dar tudo certo Ela tentando conter lá atrás as crianças não tem como a criançada a criançada quer participar e é um momento lindo na hora que eles subiram foi o melhor momento do show então dá para segurar Cara, eu estou vendo assim vocês brilhando muito nesse projeto que coisa boa Sério assim vai faltar agenda para vocês que legal Imagina, cara é muito top Isso que a gente só gravou uma do famoso Coelhinho da Pásco essa está no YouTube já tem clipe mas a gente já tem mais outras sete músicas prontas para gravar vamos começando a gravar aos poucos Quem está gravando o clipe? Bruno Quem gravou o clipe foi o João o João Gabriel Dias Ai, João Conhece o João? Meu Deus Conheço o João quando o João era desse tamanho Filho do Dão Dudão Isso, lá da Enseada Ele é o nosso Lá da Enseada O nosso videomaker Exatamente Ele fez aquela foto que vocês viram semana passada A foto da barriga dela grávida ele também que fez João, querido João é um amor Eu conheci ele quando ele era desse João é o nosso amigão Ele é um baita João, beijo para ti beijo para ti Amado E quem está fazendo a parte de áudio é o Bruninho Freitas que já esteve aqui no programa que é o nosso amigão também E é como a gente conversou em off a gente tem procurado trabalhar com pessoas que tem a nossa energia e tal que tem criança ou que está ligada nesse mundo ou que tem essa vibe que vibra numa sintonia legal que torce um pelo outro assim, né? Então, isso eu acho Tem como não torcer por vocês? Tem como não torcer? Deve ter, não sei É, mas eu acho que ele quis dizer torcer assim que está participando junto que vê que é legal Tem como não curtir como não ficar feliz se alguém não curtir não ficar feliz Manda falar comigo Combinado Que eu estou doido para dar um soco em uma pessoa e já dar uma sessão de carrego Porque é impossível, gente Mas pode dizer assim Ai, meu Deus lá vem aquela turma com aquele monte de criança Fazer um agito É legal a galera que está envolvida com esse mundo infantil Sim, sim Já sabe que vai ter agito chacoalho e partida É isso, gente? É quando que nem ninguém me chama para tocar numa missa Já sabe que eu vou entrar com os dois pés Se não, nem me chama Não é? É claro Se é para se economizar nem sair de casa Se não for para causar nem levantar a cama Cara, o que se chama esse contrato de vocês é para levar a criançada à loucura É para curtir Que é para os pais dizer assim Vai chegar em casa vai ser um tombo Vai dormindo no carro Já vai dormindo no carro Já leva o pijama Isso Já troca no carro e já volta direto na cama Está aí uma ideia Vocês não pensam em fazer a festa do pijama assim, de repente Olha, é uma, hein A música do pijama Daqui a pouco ela vem Daqui a pouco ela encomenda Eu já encomendei uma, a música do Soninho A música do Soninho Essa eu estou fazendo Já está encomendada Essa não está pronta ainda Tem a música do Dodói Tem a música do Robô A dança do Robô É muito boa Essa já está pronta Essa já está pronta Dá para fazer um pouquinho Tô amando Tem coreografia? Ah, tá, assim É a dança do Robô Oh, oh, oh É a dança do Robô Ele mexe a cabeça Ele mexe os braços Ele dobra o joelho Meio enferrujado Apesar da fama de Durão Dentro desse peito de aço Bate um coração Oh, oh, oh É a dança do Robô Todo mundo Oh, oh, oh É a dança do Robô Cara, que legal E o mais legal Tu é Tu é muito entregue, cara Ai, eu me entrego Eu dou a vida lá Ela dá a vida Não, tu é muito entregue Fica muito natural Eu vou junto com as crianças E eu viro criança também Tu fazendo É muito natural Não é uma dançarina Fazendo uma coreografia Tu está muito dentro Tu está muito A gente está muito imerso Nesse universo de criança E tal E assim Tomando Tem que gostar muito Tem que gostar E a gente gosta muito Não adianta assim Ah, encontrei um nicho de mercado Cara, tem que amar Tem que gostar de criança mesmo Tem que gostar desse universo Tem que entender esse universo Tem que estar disposto A entrar na brincadeira Entrar no jogo Assim, né A estar disposto a essa troca Entendeu A gente tem muito, muito Essa vibe Quero Dança do Robô Vai anotando aí Quero fazer dança do Robô Quero fazer um monte de danças Gente A Elis faz a dança do Robô Cara, melhor que a gente Ela faz o olhinho Ela faz até o olhinho do Robô Sério Ela faz a dança do Robô muito bem Mas você devia ter trazido ela hoje É, hoje ela está assim A gente está no dilema Que é o seguinte Ela não pode faltar mais aula A gente faltou semana Uma semana Para gravar o clipe Já faltou semana passada Ela participa do clipe Daí ela tinha ficado doente Também já faltou Da gente teve que pegar a testada Ela já está assim No limite de falta no colégio No início do ano Já está no limite Tipo assim, ó Tipo assim, se tu faltar Que ele está no início do ano Mas tu faltou mais uma Vai rodar no jardim Vai rodar no jardim Ai, que maravilha Mas tragam ela na próxima Não, na próxima ela venha Por favor Deixa ela estar mais folgada Ela vai amar assistir esse programa Ah, vai Posso fazer com vocês O jogo da discórdia? Vamos, como é que é? Pode, vamos lá Como é que é? Tá Então eu vou pedir para que tu fique Chega a tua cadeira para cá Meu Deus E o teu microfone também vem para cá Vai lá Vai até se parar Isso Oi Oi Isso Tu vai olhar para lá Tu vai olhar para lá E tu vai olhar para lá Isso Deixa eu virar aqui Aí vocês vão Ó, não pode olhar para a tela, tá? Não pode olhar para a tela Vocês vão apontar assim, ó Se for Eu vou fazer uma pergunta Se for você Você aponta para você Assim Tá bom Se for fulano Você aponta Olhe para lá, para o horizonte Aponta para outra pessoa Tá bom? Feito Vamos ver se vai dar briga Estou doido de fazer uma briga Briga jamais Vamos lá Atenção É só com gesto, hein? Tá Quem é o mais pontual? Acertou Os dois concordaram Os dois concordaram Você é pontual, é? Cara, eu sou Pergunta para a produção aí Que horas a gente É verdade É minha produção É pontual Ele não gosta de se atrasar Quem é o mais comilão? Ah, também Estão em sintonia Estão em sintonia Quem se diverte mais no palco? Quem estuda mais? Quem é o mais estudioso? Ah, acho que sim Ficaram em dúvida Mas acertaram depois Pode ser, talvez Quem é o mais cri-cri? Fácil Ela também concorda Ela também acha que é doendo Isso aí é mais fácil É Tá Quem fica mais tempo emburrado? Mais tempo emburrado Opa 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 Temos um embate agora É, eu fiquei na dúvida Mais tempo Mais tempo pode ser que eu tenha errado É A Daphne falou que é Ela fica mais tempo Eu vou lavar a louça, né? Tu vai lavar a louça Por isso que já alivia Já alivia Atenção É Quem é o mais sonhador? Isso Isso é difícil Quem é o mais sonhador? É um casal sonhador, né, gente? É um casal sonhador Não tem como fazer vocês brigarem Seus lindos Vira pra mim Seus lindos Nossa Média sete, né? Não, aqui média sete, irmão Demais, cara Demais Quem sonha mais Você é uma ponta pro outro Uma ponta pro outro É? Mas eu acho que é ela E o estudioso também é Depende Depende do tema Tem Né? Do que Nossa, assim, ó Tem que se aprofundar mais Na escola era eu O mais estudioso É, na escola era ele Hoje E eu era melhor no esporte, né? É, já entendi Só não virou lutadora Porque encontrou o Rô Salvei Salvou Ó Eu me apaixonei, tá? Sério Muito obrigado Tanto é que Quando eu vi o projeto Eu queria trazer o Rô no meu programa Por toda a história Tudo aquilo Mas aí Depois eu fui ver o projeto Assim, meu Deus Mas é um projeto novo Só três meses Tal Não vai ter conteúdo Não vai ter ainda O que mostrar Num programa Três meses Mas na hora que eu vi Eu vi a música do Coelho Eu vi a da Caranguejo Que é a Castanhola Caranguejo Se eu quero isso no programa Eu preciso Preciso mostrar isso Porque é algo Que não tem Não passou por aqui Vocês estão sendo pioneiros nisso Assim Que massa E tô muito feliz Muito feliz Com o que eu vi aqui A gente também Muito feliz Muito obrigado Obrigado De coração É o nosso primeiro programa É o nosso primeiro programa É sério Olha aí Tinha que ser na Oficina da Música Tinha que ser na Oficina da Música Ai Posso fazer uma rapidinha só contigo Posso fazer uma rapidinha com ela? Claro, pô Se ela permitir Rapidinho com o Jardel Antunes Pode ser Do Rô Quem não viu a rapidinha com o Rô Vai lá no meu canal no YouTube E assiste o programa passado Vamos lá Um lugar Casa Um lugar Um lugar que tu quer conhecer Conhecer Vamos ver Eu conheci, né? Que a gente foi pra Barcelona Que era o meu lugar Que eu queria conhecer E eu fui Agora tem que escolher outro Vamos pensar É Fernando de Noronha Tá Ah, tô pra ir pra lá Vamos comer lá Vamos todos juntos Olha aí E É Uma comida Pizza Uma comida que tu não come De jeito nenhum Carne Tá Um estilo de música Ah, eu sou da MPB também Acho que Deu match Um ídolo É o Djavan também Tá, tá bom O que tu escutou hoje? Ah, que a gente Eu tô escutando muito Lagun Eu gosto bastante E música de criança, né? O dia inteiro Eu gosto muito também Do Do Jorge Drexler Que ele gosta também Que a gente é apaixonado A gente gosta até Bastante dos mesmos tipos De música, sim E Vamos ver Família Pra ser diferente Uma música diferente Família Família pra mim É a base de tudo É a minha vida Deus É tudo Programa Oficina da Música Alegria Curtiu Muito Uhul Obrigado Eu que agradeço Obrigado Ó, todo sucesso Todo sucesso Pra vocês, tá? Assim, Rô Te amo, cara Tu é Obrigado Tu é Que massa Te amo, sério Tô bem acompanhado, rapaz Olha isso Tava escondendo o jogo Eu com essa gata Obrigado Tá, obrigado Eu que agradeço Tela oportunidade Foi um prazer Foi uma alegria imensa Pra mim Venham pra cá Quando quiserem Se surgiu uma nova música Um novo clipe Venham pra cá Vamos vir Viremos, com certeza Prepara a última música Pra gente Vamos lá E vai ser de dançar Ou vai ser de dançar Não sei Do que manda Vai dançar Vamos dançar Vou me despedir do pessoal, tá? Vai lá Prepara aí Ó, a pessoa Bonita Meus seguimores Que maravilha Mostra esse programa Pros seus filhos Pros seus netos Afilhados Toda criançada Precisa ver Esse programa Urgente Tá? Agora é a hora De fazer o BBB Barulho bem bacana Comenta, compartilha Criançada explodindo Nesse programa Quarta-feira que vem Estamos aqui Se o bom Deus quiser Claro que ele quer Los Grandes Nanicos Bora? Vamos lá Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Quando estou com muito sono Faço uma cara Sim Quando levo um grande susto Faço uma cara Sim Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Quando perco o meu brinquedo Faço uma cara Sim Quando encontro Quando encontro Os meus amigos Faço uma cara Sim Qual é a cara Vai Qual é a cara Que a gente faz Valeu Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz De novo Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Qual é a cara Qual é a cara Qual é a cara Que a gente faz Valeu Jardel Qual é a cara Que a gente faz